Bem-vindo a mais um Rota do Turismo. Que tal curtir um clima suíço em plena Mata Atlântica brasileira? É um lugar privilegiado na Serra do Rio, cercado por uma área verde de 500 mil metros quadrados, o equivalente a 47 campos de futebol. Ficou curioso? Hoje você vai conhecer os encantos do Albergue Suíce. Um ambiente sofisticado e acolhedor. No Distrito de Amparo, em Nova Friburgo, conforto, lazer e natureza. Nos chalés, um repouso aconchegante. Na área externa, é possível até um contato rural com os animais. A trilha sonora fica por conta do canto dos pássaros e do barulho das águas. Ficou com vontade de conhecer a Suíça brasileira? É só subir a Serra do Rio e visitar o Albergue Suíce. Até a próxima! Tchau! Oferecimento Super Pão. 25 anos com você!